Era uma vez. Quando a gente escuta era uma vez, a gente sabe que uma história vai começar. E a história de hoje, a história de hoje se chama Era Uma Vez. Sim, e ela é especial para os alunos da EMF Nilo Peçanha e também para todas as crianças. Era uma vez. Era uma vez uma menina. Uma menina que andava por aí. Quando, de repente, no meio do seu caminho, apareceu um livro. Um livro, sim. Só que quando ela abriu o livro, só estava escrito. Isso era uma vez? Como assim? Cadê o resto da história? Mas essa menina, essa menina não desistia tão fácil, não. Ela queria descobrir, afinal, qual era a história daquele livro. Então, ficou imaginando que história poderia ser. Depois, sentou e ficou pensando. Hum, que história pode ser essa? Até que, de repente, passou pelo caminho dela uma cigarra muito cantora que cantava por aí. Tralalala. Ela, então, perguntou. Cigarra? Olha só a cigarrinha. Eu encontrei um livro. Só que no livro não tem nada escrito. Quer dizer, está escrito. Era uma vez. Oi, menina! Isso é muito fácil. Era uma vez uma cigarra que cantava sem parar. E as formigas que trabalhavam sem parar. E também... Nananana. Pode parar, dona cigarra. Essa história aí, essa história eu já conheço. Ai, a cigarra ficou um pouco desapontada, mas seguiu o seu caminho. Então, a menina sentou novamente para ver se aparecia mais alguém por ali. Foi, então, que surgiu uma carruagem. E daquela carruagem, sabem quem desceu? Uma linda princesa. A menina foi direto na princesa falando... Princesa, princesa, vossa majestade, princesinha. Me diga, por favor, que história você acha que tem nesse livro aqui? Só está escrito Era Uma Vez. Ai, menininha, era uma vez, era uma vez uma princesa, uma princesa linda, assim como eu. Que tinha um castelo encantado, que tinha muitos. Pode parar, dona princesa, princesinha. Essa história aí, essa história, eu já conheço. A princesa saiu super desapontada dali, mas a menina continuou a procurar e encontrou, então, duas crianças, um menino e uma menina. E foi logo perguntando... Ei, menino, ei, menina, sabem que eu encontrei esse livro aqui. Só que tem um problema. Ele, não tem história nenhuma, só está escrito Era Uma Vez. O menino, que se chamava João, e a menina, que se chamava Maria, já foram dizendo... Ora, menina, essa é a história de duas crianças perdidas na floresta. O João e a Maria, pode parar João e Maria. João e Maria, era uma vez João e Maria. Essa história, eu também já conheço. Ai, João e Maria saíram desapontados. E a menina, a menina continuou a procurar. Encontrou o pequeno polegar, o gato de botas, encontrou o lobo, encontrou a Alice perdida no seu país das maravilhas. Encontrou tantos personagens. O boneco de madeira, chamado Pinóquio. Mas, para todos que ela perguntava, ela respondia a mesma coisa. Pode parar, que essa história eu já conheço. Foi então, que apareceu no caminho da menina, Ai, uma senhora, uma velhinha, que perguntou para ela... Ei, menina, o que que você está fazendo aí, sentadinha, com esse livro na mão? Me conte essa história. Mas, a menina foi falando triste. Ai, velhinha, esse livro aqui, não tem nada escrito. Aliás, só está escrito, era uma vez. A velhinha, então, disse para a menina contar como tinha encontrado aquele livro. E a menina foi contando. Sabe o que é? Eu estava andando, andando, andando por aí, quando, de repente, eu encontrei o livro. Só que, quando eu abri o livro, estava escrito assim. Era uma vez. Mas, não tinha nada escrito no livro. Então, eu fui procurar ajuda. No meio do caminho, encontrei vários amigos de várias histórias. A cigarra, que me contou sua história. Ah, também, depois, a princesa, que também me contou a sua linda história. O João e a Maria, o Pequeno Polegar, o Gato de Botas. E, a cada um deles, eu fui escutando a sua parte da história. Mas, eu já conhecia, sabe? Todas essas histórias. Eu queria uma história nova. Uma história sobre descoberta. A velhinha, então, esperou a menina contar tudo o que tinha acontecido com ela. E, no final, disse. Ora, menina! Você acabou de contar uma bela história pra mim, não sabe? A menina, então, ficou pensando. Não é que... é mesmo? Acabei de contar uma bela história. Ela, então, ficou mais contente. Resolveu deixar novamente aquele livro do Era Uma Vez ali na estrada. Quem sabe outra criança encontrava o livro e contava a sua própria história. E, essa história que eu contei, entra por uma porta, saiu pela janela. E você, nunca mais se esqueça dela. A história que eu contei se chama Era Uma Vez. É escrita pela Cacau Vilardo. E tem as ilustrações da Bruna Assis Brasil, da editora Paulinas. Livremente adaptada por mim. E, agora, eu quero que vocês me digam aí nos comentários. Se vocês encontrassem um livro assim, onde estivesse escrito apenas Era Uma Vez, que histórias vocês iriam contar para mim? Um beijo grande e até a próxima história!